Dei abobrinha pra garre, será que gostou? Primeiro cortei, depois cozinhei por 3 minutos. Agora só oferecer pra ela. Assim que ela viu já foi se aproximando. E depois de uma longa caminhada dela, chegou na abobrinha e começou a experimentar. E ficou entretida comendo esse pedaço durante o dia todo. No outro dia já tinha comido totalmente. Obrigado por assistir e alimentem seus caramujos.